Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez eu vou trazer com vocês de novo um vídeo bem interessante Nós vamos estar comentando hoje então sobre alguns posts dos desenvolvedores Que podem aí indicar o que vai ser a próxima grande atualização do Minecraft em geral, tranquilo? E basicamente então, eu espero que vocês curtam e também teorizem Isso aqui não é uma confirmação, tranquilo? É só uma especulação minha e eu vou estar usando alguns posts dos desenvolvedores Pra estar relacionando mais ainda, tranquilo? Então é isso aí, deixa o seu like se você gostar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E bora lá! Bom, então o primeiro lugar que a gente vai vir vai ser aqui na Changerlog, cara Do snapshot do PC que saiu ontem, né? Que foi a 19W11A Pra quem não viu aí o vídeo mostrando as novas novidades Você pode estar conferindo no canal, é um vídeo antes desse Mas eles deixaram um texto bem interessante aqui Relacionado aí com a mesa de metalurgia E também a mesa de flequim, né cara? Que seria aquela que você vai provavelmente fazer arcos e flechas Ontem eles adicionaram o craft Mas eles também deixaram um texto falando o seguinte, ó Decidimos não adicionar a funcionalidade para esses blocos nesta atualização Pois queremos garantir que sejam úteis para a jogabilidade geral Nós temos uma ótima ideia para eles para a próxima atualização temática importante Bom, então eles decidiram deixar isso aqui Porque basicamente os villages já tem sua função, né? E para eles estarem, né cara? Ficando ambientados com o lugar Eles precisam de um bloco aí que determina basicamente a profissão deles, né? Então eles se reúnem em volta desse bloco É assim que funciona, cara É bem simples mesmo Então eles deixaram aí o craft Porque até você pode estar montando as vilas Então você pode estar fazendo alguns blocos desse Para ter provavelmente aí na mesa de metalurgia O village metalúrgico E nessa de flequim aqui Um village arqueiro Não sei qual que seria o nome, né? Então você pode estar fazendo suas próprias vilas no jogo Então foi por isso que eles deixaram E basicamente, né cara? Eles falaram que tem uma ótima ideia Para a próxima atualização temática importante E é aqui então que a gente pode estar relacionando com update combate então Porque a gente sabe que essa mesa de metalurgia E também a mesa flatting Pode estar sendo relacionada aí Tanto com exploração Quanto também para combate Afinal, essa mesa de metalurgia Pode relacionar aí com novas armaduras Ou também aí para você estar fazendo novas espadas Essas coisas Então remete bastante a ideia Da gente estar tendo uma grande atualização de combate No meio do ano Para todas as plataformas, né? Vai ficar assim para o MCPE também Para o MCPE também, né cara? Essa parte da flatting E da mesa de metalurgia, né cara? Então a gente não tem ideia real do que vai vir Mas podemos estar tirando conclusões precipitadas Podemos, né cara? Somos seres humanos E agora eu vou mostrar para vocês então Alguns outros tweets aí Para reforçar esta teoria Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui Um negócio que eu já mostrei alguns dias no canal, né? Para quem não viu aí a notícia do Minecraft 1.12 Vocês podem estar conferindo aí no canal, tranquilo? Alguns vídeos para trás aí deste Mas o Corner Hard, que é um dos desenvolvedores aí Recomendo para caramba que vocês sigam ele Ele postou umas notícias bem interessantes Eu não vou trazer no vídeo de hoje Mas ele mencionou 1.12 aí E também algumas alterações relacionadas a encantamento E também a eficiência, né cara? Obviamente o encantamento da eficiência Era isso que eu queria dizer desde o começo Mas não tem tanta importância O cara perguntou aí se essa 1.12 Então seria o update combate, né cara? Que vai ser aí que vai ter novas mecânicas Tanto para o MCP quanto para o PC Aí o Corner Hard, né? Como boa pessoa respondeu Nossos designers falaram sobre A gente revisando o combate no futuro Mas você terá que ficar atento para descobrir quando Basicamente então Outro carinha perguntou Espere, então não houve progresso no update combate? Aí ele responde aí Não se preocupe, estamos trabalhando nisso Coisas assim podem levar algum tempo Significa então que essa 1.12 aí Que é uma atualização que vai sair Pouco depois do update village upgrade acabar Para estar corrigindo alguns bugs Foi isso que a gente tem de informação até agora Então ela não vai ter nada de importante Creio eu, né? E basicamente então Reforça a ideia de que esse update combate Vai estar saindo esse ano Eu não sei se vai ter mais uma ou duas Grandes atualizações aí Para o Minecraft, né? Se você levar em conta que esse ano A gente não teve grande atualização A gente só tem a continuação De uma grande atualização Que é o update village PLG Afinal ele começou a sair em outubro do ano passado A gente aí ainda não tem nada E podemos deixar tudo em aberto aí Para estar especulando, né? Já teve vários outros tweets, cara Eu já comentei muito sobre o update de combate Aqui no canal Mais alguns tweets que reforçam Mas eu não vou conseguir achar Eu só queria estar mostrando para vocês Então aquela parte inicial E essa aqui E queria pedir para vocês aí Se vocês gostariam Que a próxima grande atualização Fosse aí Um update de combate Ou então algo de exploração, né, cara? Tem uma atualização Que o pessoal reforça muito Que é o Cave Update Que seria um update aí Nas cavernas Que vai estar adicionando Novos minérios Recursos aí Para você estar pegando E provavelmente A gente pode relacionar Também com essa parte Da flatting table E da mesa de metalurgia, né? Afinal Elas vão ter Uma utilidade bem grande Provavelmente Para novas ferramentas, né? Então espero que vocês tenham curtido Não se esquece De deixar um like Se você puder Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito E é nóis Falou